...de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. E o jogo já começou. Acabou com a festa do ataque. Bruno Pacheco. Guilherme. Romero. Meteu a bola pra frente. O time conseguiu o contra-ataque. Botou pra correr. Meteu ali pela esquerda. Bruno Pacheco. Deixou pra trás a defesa. Romero. Agora, Romero. Atraque jogou. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Que fase, hein? Fez tudo certo e mandou a bola na trave. Evangelista. Belo drible.